Nos últimos tempos é cada vez maior o número de angolanos que se deslocam a Cuba em busca de formação e saúde. Só na Ilha de Santiago existem cerca de 600 angolanos matriculados no curso de Medicina. A Ilha de Cuba tem sido o destino de centenas de angolanos quando o assunto é saúde e educação. Este é o cenário de todas as quintas-feiras no Aeroporto Internacional José Martim. Filas longas de angolanos que vivem no vai e vem entre Angola e Cuba. Quinta-feira, uma da tarde, Aeroporto de Havana. Não são poucos os estudantes angolanos aqui em Cuba. Só em Santiago fala-se em cerca de 600 angolanos estudando Pedagogia e Medicina. Hoje é um dia de regresso à banda para matar saudades porque os alunos do terceiro ano estão de férias. E é com eles que vamos à conversa para saber como é que está nessa altura o coraçãozinho já que você vai à banda matar saudades dos seus parentes. Estou muito feliz. Sinto-me... Muito feliz. Você ficou... Está há quanto tempo sem regressar? Um ano. Um ano? Sim. Fiz um ano de preparatória. Deixou ali o internato, o curso de Medicina. Quero os abraços dos pais. É verdade. Já fiquei um ano a estudar, a dar no duro, para assim meter o nome do meu país adiante. Agora quero voltar para o meu milho dos papais. Esse um ano já valeu a pena. Bate-se o olho em ti e já se percebe uma mini cubana. Já habla bem a espanhola? Sim, com certeza. A expectativa é grande, de regresso até. É, é muito grande. Férias rápidas, não é? Para matar mesmo saudades e voltar. É, só para matar saudades. Mamãe está a chegar. Estou aqui há 15 dias. Estou tudo bem? Corro bem, venho do Ambo. Vim fazer consulta anualmente, tenho que fazer uma consulta de rotina. E ver o verão, ir até Varadeiro, Santiago. E vim cá fazer o doutoramento. E como é que estão a ocorrer as coisas? Bem, já fiz dois exames, já passei e vou fazer agora o terceiro. Exame mínimo de problemas sociais. A demanda nos balcões da TAG, a quanto da nossa reportagem, era de estudantes da ilha de Santiago, que naquela altura estavam em pausa pedagógica. Daí, há preocupação em conseguir um lugar no único voo semanal, de 14 horas, direto para a banda. A nossa TAG também está um pouquinho complicada, com as passagens e tudo mais. Teve que acumular porque eu terminei as provas há tempos. Não me deu tempo de comprar a passagem, então estou na lista de espera. Entre os passageiros, estavam também profissionais da Associação de Educação Especial, saídos de uma conferência internacional sobre o autismo. É um assunto que move o mundo na atualidade. E Angola não podia ficar de lado porque nós temos nos nossos diagnósticos, nas nossas avaliações, crianças, portanto, e adultos, jovens com autismo. Portanto, por isso é que tivemos o apoio do governo angolano e participamos de uma delegação de 15 elementos neste congresso. O Cuba é um país desenvolvido em medicina e não só também na educação, é um país muito desenvolvido, tanto que vamos levar daqui boas experiências para praticamente nós também podermos aplicar nas nossas crianças autistas em Angola. Enquanto uns buscam pelo embarque, que os levará de volta à casa, um novo dia ainda vai nascer para alguém que, na enamorada ilha de Havana, busca por recuperação completa de uma lesão que o impede de andar sem o apoio das muletas. Os médicos cuidaram de uma garantia que há possível de cooperação, andar à vontade, caso eu tiver vontade e interesse, portanto, em fazer os exercícios que eles recomendaram. Eu sou para dizer que até hoje nós no ano temos essas máquinas que eles têm aqui. Precisamos é de especialistas, técnicos para nos acompanhar. Fernando César Batista contraiu paralisia parcial nos membros inferiores devido à infeção atmosférica pelo vírus de Guillain-Berret. Vivo até à sorte de dar uma pareja apenas parcial, que é na perna direita. Portanto, vim para aqui para fazer fisioterapia, para fazer os estímulos elétricos, e estou a recuperar, estou aqui sem nenhuma dor, estou a pena agora, preciso ganhar musculaturas para voltar a andar normalmente. É nesta clínica, Cira Garcia, onde dezenas de angolanos, como o Fernando, vêm em busca de tratamento médico. Por razões de falta de autorização, não nos foi possível filmar o interior da clínica. Era muito bom que o nosso governo tivesse esse convênio com Cuba, para a gente mantermos lá o material técnico que eles têm aqui. Tem muita coisa, são ginásio, hidromassagem, as camas que têm os magnéticos, essas coisas, enfim. E vamos andando. A semelhança da procura por saúde, cresce também a procura por doutoramentos. O casal Fragoso, por exemplo, concluiu com êxitos o doutoramento em pedagogia. Nos propusemos num projeto ligado à Direção Provincial de Educação de Luanda, liderada pelo doutor André Soma, onde o grupo ficou constituído numa média de seis estudantes, seis aspirantes angolanos. Todos trabalharam em teses ligadas às ciências da educação e obtiveram a qualificação desejada para ostentarem o título de doutores em pedagogia numa das melhores escolas de Havana. Para a nossa área do saber, ciências pedagógicas, Cuba tem uma linha muito boa que podemos aprender, apreender e transferir os conhecimentos para mudar o setor, darmos o nosso contributo no setor educativo angolano. Como bem disse o meu esposo, nós estamos a trabalhar diretamente com a Direção Provincial de Educação de Luanda, de maneira a enriquecer, a perfeccionar o nosso sistema educativo. O casal veio a Cuba com uma filha nos braços, mas daqui sai com mais uma, a Lilian, a caçula dos Fragosos. A nossa primeira filha nasce em 27 de dezembro de 2010 e ela concebe já a segunda. E então nós começamos a formação ao meio de 2010. O estado em que ela se encontrava, achei por bem ela fixar a residência em Cuba por causa da viagem muito difícil. Luanda, Havana, mais de 12 horas. Ou por vezes fazíamos Luanda, Lisboa, Lisboa, Madrid, Madrid, Havana. Então ela fixou a residência e eu estava na posição do vai e vem. A menina vai receber em breve o nosso passaporte. Porque ela tem que ter uma cidade angolana, os pais são angolanos, e nós vamos dar o nosso contributo, ela também dará o seu contributo. Já com fungos, não é? Normalmente. Isso é algo... Seus meses não são logo a comer fungos. Seja batizada com fungos. Sim. Não, vinha a fuga para Cuba, para ela comer o fungos. E preocupar também é o prato que mais gosta. Da segunda a domingo. Sim, sem nenhum problema. Isso aqui é algo que nos viu nascer e estamos aqui com essa energia, esta força e para que o fungos contribuiu, de facto, para que isso fosse possível. Determinados, os filhos de Angola em Cuba colocam-se à disposição do país para o serviço público que os espera. Como angolanos, não nos resta outra alternativa se não contribuirmos e apoiarmos o executivo angolano neste grande propósito de desenvolver o país e que mais dois angolanos estão disponíveis para dar o seu contributo. No setor que nos viu nascer, o setor da educação que sou professor há mais de 20 anos estamos ali para dar o nosso contributo. Ainda há muita coisa para se fazer. Graças a Deus que a Angola tem muita, muita, muita juventude com força para poder desenvolver o nosso país. E nós somos um deles. É com a história de angolanos em formação na ilha de Santiago, em Cuba que nós encerramos esta edição de Gente da Banda. Reveja estas e outras histórias na nossa página no Facebook e no Youtube. Até à próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho